Olá meus amores tudo bom com vocês espero que vocês estejam todo mundo bem e já entrando agradecendo a todos que estão me ajudando no meu canalzinho para o meu canal crescer estão gostando da minha receita muito obrigada a todos meus amores eu vou conseguir gravar o nome de vocês ainda para estar falando e falar o nome certo que às vezes eu me embaraço eu vou vim com uma receitinha hoje porque agora está rolando economia fica até o final para vocês verem que receita maravilhosa giló com chuchu na panela de pressão então vocês fica até o final para vocês verem tudo que vai acontecer aí aqui ó eu já estou fritando aqui a gordura ricos de rabada a gordura eu compro a rabada a rabada sempre vem com muita gordura né aí você retira aquela gordura todinha da rabada aí guarda assim ó congelado nos potinhos esse potinho aqui estava cheio já usei para fazer várias coisas que tem na receita eu sempre usando gordurinha de carne agora para fazer minhas comidas é difícil eu estar usando óleo porque eu prefiro estar usando isso aqui aí estou deixando aqui fritar ó para virar aquele torredinho aí sai a gordurinha própria que é da a gordurinha da rabada gente você não tem noção do cheiro que fica isso fica muito gostoso gente e fica vai ficar pronto rapidinho aí vou deixar aqui fritar um pouquinho para depois está colocando o restante das coisas tá bom meus amores meus amores mas fique até o final para vocês ver como fica isso daqui e não se esqueça de estar deixando o joinha para mim tá meus amores deixa o joinha se inscreva no canal quem não for inscrito no canal que vai ter muitas novidades eu vou vir com receitas maravilhosas tá bom meus amores olha meus amores já dourou a gordurinha já soltou toda aí agora eu vou colocar o alho aqui tem duas colheres de alho bem cheio ó para o alho fritar aqui junto com uma linguiça calabresa cortada assim em quadradinho aí vou colocar aqui ó será que vai caber nessa panela tudo isso vou deixar dar uma douradinha aqui rapidinho na linguiça fica uma delícia para comer com angu com polenta gente aproveita aproveita a gordurinha de rabada e de picanha para fazer comida que vocês não tem noção o gosto que dá a gente o cheiro já foi buscar minha filha lá no quarto aí agora vou colocar aqui a cebola pimentão e tomate tudo junto é um processo bem rápido aí aqui eu vou jogar uma colher grande de tempero completo e um pouquinho de orégano tem tempero esse tempero aqui já tem sal a linguiça calabresa também já contém sal aí você pode estar colocando o tempero da preferência de vocês que maravilha que fica aí agora vou jogar o giló e o chuchu aqui dentro agora tem que tomar cuidado deixou tudo picadinho pois é que depois murcha né agora meus amores eu vou colocar um pouco de água quente aí vai levantar a fervura bem rápido porque a água já tá quente aí eu vou tentar dar uma mexidinha aqui isso aqui é ensopadinho do giló com chuchu linguiça calabresa gente isso aqui fica um luxo aí vocês vê o sal como é que vai ficar de sal agora é só tampar a panela levantar a fervura e a gente contar dois minutinhos e desliga o fogo e deixa ali soltar naturalmente nossa olha que eu não enxergo aqui o negócio de desligar bem meus amores desliguei o fogo aí ó dois minutinhos como cozinhou rápido cozinhou até demais gente e não ficou do jeito que eu queria não ficou com muito líquido ou ensopado com muito líquido mas gente isso aqui ficou uma delícia ó aí já fiz uma polenta aqui do jeito que a filha tava querendo comer ó uma polenta com salsicha e ora por nobre aí é o que vai ser ó um almoço maravilhoso ó uma polenta com ora por nobre e salsicha que isso aqui é proteína por esse ora por nobre aí aqui está o ensopadinho que ficou assim desse jeito ó mas para comer com a polenta gente não precisa mais nada né com uma beleza o gosto está maravilhoso por causa da gordurinha isso aqui também foi feito na gordurinha natural gordura de carne mesmo só com temperinho completo alho bastante cebola botei uma cebola assim para dourar com a gordurinha e lasquei ali a salsicha e ora por nobre está aqui a maravilha pronta espero que vocês gostem dessa receita gostando se inscreva no canal não esqueça de deixar o joinha tá bom meus amores e muito obrigada a todos que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima quis quis bye bye meus amores voltei aí para dizer para vocês ó eu botei aqui o ensopado aqui e esse caldo aqui eu vou reservar para estar fazendo ou um miojo fazendo macarrão eu não desperdiço nada tá que como eu falei que for com muito caldo aí coloquei aqui ó que coisa mais linda e maravilhosa e a polenta e ó está uma delícia você não tem noção faça aí do jeito que eu estou fazendo aproveita a gordurinha das carnes meus amores e ó delícia pura e ó tchau 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 tchau